Gente, e agora uma notícia aqui que é pra deixar todo mundo perplexo. Sabe quem vai receber o aumento salarial a partir do ano que vem? Opa! Você sabe quem? Não sei. Adivinha. Eu não sou. O presidente da república, o vice-presidente, os ministros e todos os parlamentares. Segundo o decreto do congresso, os salários sobem de 31 mil para 39 mil reais a partir já de janeiro de 2023. E o valor cresce gradativamente até ultrapassar o número bem legal de 46 mil reais mais benefícios em 2025. Gente, está sobrando dinheiro em Brasília? Vou começar com a Carol dessa vez. Carol, o que que lá está sobrando tanto dinheiro? Fala bem. Bom, o meu salário não é o que vai aumentar ano que vem. Imagina você aí em casa poder escolher quanto que vai aumentar ou não. É claro que eu sempre vou para o caminho de aprofundar qualquer tipo de assunto que a gente coloque aqui na mesa. Principalmente esse de aumento de salário. Por que muitas vezes é feito? Os salários do setor público, muitos salários menores dependem de salários maiores. Principalmente o teto, que é dos ministros. Então, muitas vezes esse aumento acontece para poder aumentar o da base. Eu não sou contra aumento. Eu acho que são trabalhadores, precisam pagar suas contas. O aumento de salário tem que acontecer. Mas uma vez que eles são prestadores de serviço ao público, isso tinha que ser feito de uma forma um pouco mais meritocrática, se é que a gente pode usar essa palavra. Por que que o funcionalismo público não recebe um aumento conforme o aumento ou o decréscimo do PIB do país? Ou as notas que as crianças tiram na escola? Poxa, as crianças tiraram mais notas esse ano. Está subindo, então eles merecem. Vamos ver. Ou então o número de famílias que são atendidas por saneamento básico. Por que a gente não cria algumas métricas básicas que não variam de governo para governo? Que não tem discussão. Poxa, a gente evoluiu. Agora temos 50% mais de famílias no país que são atendidas por saneamento básico. As crianças estão ganhando prêmios no Japão. Ah, então vocês merecem realmente. Como acontece na maioria das empresas privadas? O cara ganha se ele entrega. Só que no setor público não é assim, o que é uma tristeza e ainda não podem ser demitidos. Então eu acho que tem muito funcionário público bom, muito, muita gente que é negada, inclusive, deixada aí no canto. Merece sim aumento. Mas para ter uma métrica, para não se ter discussão, a gente tinha que estar alinhado com o resultado do nosso país. Perfeito. Até porque na semana passada foi anunciado aqui o aumento do salário mínimo, né? Que foi um pouco mais de R$280,00, foi para R$1.300,00 e alguma coisa, se não me engano. Depois pode me soprar aqui no ouvido, por favor, para quanto foi o salário mínimo. O que eu quero dizer com isso? Que ele sai de R$31.000,00, o salário dos parlamentares, sai de R$31.000,00 para R$39.000,00. É R$8.000,00 a mais, o que é equivalente a 18%, caso se não me engano. Por que o salário mínimo não aumenta, ou o salário desses parlamentares não aumenta gradativamente com o salário mínimo? Por que não vem com o ajuste, o reajuste do salário mínimo? Subimos o salário mínimo? Ora, então vamos subir o salário dos parlamentares também, de acordo com o salário mínimo. Seria sensacional isso, né? Olha, Rodolfo... Não está com fogo na gente, mas... Você já pode ser eleito, viu, Rodolfo? E a Carol também, né? Eu gosto muito da forma... Eu fui exatamente no raciocínio da Carol. Pois é, porque eu gosto muito da forma como vocês pensam, estou alinhada com vocês, mas aí eu vou responder a pergunta de vocês. Foi para R$1.302,00. Obrigado. Tá, perfeito. Mas aí eu vou responder para vocês o porquê. No Congresso, qual foi a última vez que nós vimos o Congresso voltando o projeto de lei? Com critérios, com métricas, que seja lógico para a sociedade, que beneficie realmente a sociedade. Olha, faz tempo isso, viu? Então, o que nós vemos ali, a lógica, é para continuar mantendo os mesmos no poder, porque quando aumenta, aumenta dando poder maior para aqueles que já estão consolidados no poder. Mas a base, ela tem um aumento, só que é um aumento que praticamente não faz tanta diferença para eles, não é? Mas claro que tem um impacto orçamentário. Então, não vão implementar critérios, não vão implementar métricas, não vão implementar cronograma. Imagina ter cronograma, não é? De fazer uma reforma neste país. Não, sabe por quê? Porque interessa manter este modelo para manter os mesmos no poder. Ô, Alexandre, Caíta e nós? Vem mais perto aqui. Vamos mudar para Brasília? Brasília é o lugar, viu? Olha, eu vou dizer que eu já me antecipei aqui, porque esse ano eu já montei escritório lá. Já estou lá circulando, viu? Mas eu vou trazer uma reflexão aqui, até um contraponto. Tem uma coisa que eu chamo e a Carol trouxe uma reflexão a respeito da meritocracia que eu acho importante. Eu não acho que tem que ser feio um ministro, um ministro do Supremo ou algum cargo de grande relevância no país ganhar bem. E falo isso com muita naturalidade. Não tem um advogado bem-sucedido hoje que ganhe muito mais do que um ministro ganha, ainda que o salário dele seja alto. Não tem nenhum grande executivo de empresa ou qualquer cargo de relevância dentro de uma instituição que ganhe mais do que um ministro ganha para fazer uma atribuição muito parecida. Então eu não acho que para você ter pessoas sérias que se dediquem ao máximo de qualidade, você pague bem um ministro, seja ele um ministro de governo, seja ele um ministro do judiciário ou algo nesse sentido. O problema é a contrapartida. Porque no setor privado, se eu tenho um advogado no meu escritório que ganha igual um ministro do Supremo, esse advogado vai trabalhar muito para ganhar isso. E não tem 10 assessores fazendo nada por ele. É ele que vai trabalhar de segunda a segunda para entregar resultado. E se não entrega o resultado para o cliente, não renova contrato. Então eu acho que o grande problema do país é atrelar esse aumento salarial ou esse bom salário que pode ser pago. Eu não estou criticando aqui. Eu acho uma hipocrisia dizer que ministro tem que ganhar 10 mil reais, 12 mil reais, porque você não vai conseguir ninguém de qualidade para ser ministro. Mas é a contrapartida que não é exigida. Ou então um parlamentar que tem o seu aumento de salário, que tudo bem o parlamentar também ter um reajuste, mas que não diminui a estrutura de gabinete. Porque aumenta o parlamentar, aumenta a verba, aumenta o assessor, aumenta tudo. Então quando a gente vai discutir uma política salarial, a gente devia trabalhar com uma massa salarial, como uma empresa faz. O que a instituição privada tem? Olha, o meu lucro, o meu faturamento, ou qualquer coisa nesse sentido esse ano, ou ao longo dos anos, vem sendo esse. Quanto disso eu aplico a massa salarial, o reconhecimento e vinculado a quais contrapartidas? Então se o setor público tem algo transparente nesse sentido, com mecanismo de acesso, que nós possamos entrar lá e verificar e questionar, não é um problema o alto salário. O problema é quando se dá alto salário, mesmo para quem não faz nada e não entrega resultado nenhum. E, Holiday, a gente vê, eu vou trazer para o parâmetro mais natural. A gente não questiona, ou a gente questiona muito, né, o salário de um jogador de futebol. Mas a gente não questiona o salário de um médico, por exemplo, ok? Eu nunca vi, por exemplo, questionar o salário de um cardiologista. Nunca vi. A questão é que quando aumenta o salário dos parlamentares, não condiz com a realidade do povo brasileiro. Nós tivemos aí um aumento pífio no salário mínimo. E tivemos um aumento de 8 mil reais. Ou seja, não traz o resultado. Não traz o resultado. Quem está fazendo a política e tem que comandar, não é para os comandados, porque os comandados estão aqui comendo migalhas e os caras estão comendo caviar. E não tem uma contrapartida, por exemplo, de uma reforma administrativa. Não é nunca. Todo mundo sabe da regalaria do funcionalismo público e poderia ter uma contrapartida de uma reforma administrativa atrelada a um aumento salarial. Ok, Alexandre. O que eu quero dizer é que, assim, não é contra o salário deles, tá? Eu acho que, assim, eu acho que tem que ser condizente com o salário mínimo. O povo se sente apoiado também, porque é mérito de quem chegou a ser um ministro. Quantas pessoas não estudaram? Quantos sacos não puxaram? Para estar lá? Olha só. Olha, eu acho melhor você falar. Não, realmente, eu acho que a fala do Bissoli foi muito boa nesse sentido. Claro que eu falar sobre aumento de política vai ficar aqui meio uma coisa. Ok, eu vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra para casa. Não, não, não. Mas eu acho importante dizer o seguinte. A responsabilidade que nós políticos temos são muito grandes. E são equivalentes realmente a diretores de empresas, a advogados de grandes escritórios, etc. Então, eu não acho uma vergonha você pagar bem para um político. Mas, é isso que o Rodolfo está dizendo aqui. A realidade, ela não pode ser tão distante do resto da população brasileira. Veja, ali no início dos anos 2000, nós tivemos também aumentos a parlamentares, ministros do Supremo, ministros de Estado, etc. E nós estávamos em um momento de crescimento econômico absurdo. A população consumindo, etc, etc. Não gerou uma grande polêmica o aumento da classe política naquele momento. Por quê? Porque a população sentia que, bom, está todo mundo indo em frente, está todo mundo subindo, etc. Mas, agora, a gente acabou de sair de uma pandemia. E os custos não são somente os salariais. É os custos de toda a estrutura, que era o que o Bissoli estava falando aqui. Um deputado federal, ele tem ali à sua disposição cerca de 20 assessores. Um senador tem quase 80 assessores. Alguns desses assessores ganhando exatamente os 31 mil reais. Então, quer dizer, a gente não está falando só do salário do senador, só do salário do ministro do STF, só do salário do ministro do Estado. Não. É toda uma estrutura absolutamente exagerada, desproporcional e que, infelizmente, acaba sendo sustentada por quem está ganhando 1.300 reais. Rodolfo, posso fazer só uma comparação? Por favor. Você que tem o seu negócio, o seu pequeno negócio aí, imagina a tua empresa com 80 funcionários. Já é uma empresa que tem uma estrutura grande. 80 funcionários, dá pra gente revolucionar o país no teu setor. Então, você ter uma estrutura como essa é um absurdo e já foram feitos vários estudos que mostram que a maior desigualdade social que existe é a de Brasília perante aos funcionários do setor privado. Então, assim que se resolver, concordo que quem é bom tem que ser bem pago, mas, voltando, meritocracia igualar mais a realidade brasileira.